Minhas amigas e meus amigos, uma das maiores alegrias da vida é poder colher aquilo que se plantou. Por isso, eu me considero uma pessoa feliz. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil. É exemplo do Botan Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico e da Farmácia Popular. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle, o preço dos combustíveis está caindo e a comida ficou mais barata. O dólar caiu e a Bolsa de Valores está batendo recordes. Geramos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Quando desrola, milhões de brasileiros e brasileiras renegociaram suas dívidas com desconto de até 98%. Cuidamos com responsabilidade dos recursos públicos. Investimos onde era preciso investir. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil voltou a ter um governo de verdade. Em 2024, vamos trabalhar fortemente para superar mais uma vez todas as expectativas.